Bem sei que os agricultores vão ser indemnizados pela expropriação que será feita na travessia da linha férrea. Mas só isso não é suficiente. E há outras alternativas. Se até aqui era impensável falarmos no aumento do print da rega da vigia, que aliás está com 22% da sua capacidade, é das piores barragens a sul do Tejo, mas como eu dizia, se até aqui era completamente impossível nós falarmos num aumento do print da rega, a partir da construção do bloco de regangos, ai do meu amigo Zé Calixto, temos acompanhado desde o início esta obra, fica a barragem com uma ligação direta ao Alqueve, através da conduta que vai arregar esses 11 mil hectares, nos vai permitir, durante um ano, nós repormos, na barragem da Vizia, cerca de 12 milhões de metros cúbicos de água. Isto é, superior a dois terços da sua capacidade. E passamos a ter um volume de água disponível. O que é que se pretende? Aliás, o treprojeto está a ser elaborado pelos técnicos da ADIA. Pretendemos que o print da rega da vigia, que neste momento, em cerca de 1.500 hectares, e no bloco de regangos vai ficar com mais 1.700 a 1.800 hectares, pretendemos, conforme eu dizia, que seja ampliado para montante. E que nos permita regar mais 2.000 a 2.300 hectares. Estou-lhe a falar, a regar vinhas. É uma forma de compensar estes agricultores, que vêem a sua atividade económica, com o traçado que está definido, bastante reduzida. Como dizia, para além das compensações nas desplopriações, mas, mesmo assim, eu estou convencido, se não tomarmos outras medidas, vamos assistir ao abandono dessas mesmas vinhas, até porque estamos a falar de parcelas com dimensões reduzidas. O apelo que faço, Sr. Primeiro-Ministro, é que seja parceiro nesta solução para minimizar o impacto desta linha férrea no Conselho de Arredondo. Um segundo tema, e este mais ligado diretamente, com a linha férrea tem a ver com a construção de um cais, cargas e descargas. Repito, cais, não estou a falar de plataformas, cais, cargas e descargas, na estação técnica número 2 ao quilómetro 163. Fica situado, já dentro do Conselho de Andrual, e é quando a linha atravessa a estrada regional 373, que nos permita esse cais, cargas e descargas. Isto é um tema que tem sido discutido com as infraestruturas de Portugal. aliás, há sete câmaras desta região que, em parceria com as infraestruturas, temos a trabalhar, fazer um estudo económico desse mesmo cais, que nos permita aqui alavancar, principalmente, a zona dos marmos que tanto necessita, que tanto necessita de um impulso, tendo em conta a situação daquelas explorações e naquela região. Mas não só. Estamos a falar de azeites, estamos a falar de vinhos, estamos a falar de produtos endógenos, que nos permite exportar a um custo muito mais reduzido do que o rodoviário, que é conforme é feito neste momento. E, certamente, com a construção deste cais de cargas e descargas na Estação Técnica nº 2, estamos a contribuir para o desenvolvimento desta região do Alentejo que tanto necessita. Também aqui, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Estruturas, pelo menos até Maio, Sr. Ministro das Infraestruturas, pelo menos até Maio, agradeço que também sejam nossos parceiros e que contribuam para a realização destes cais de cargas e descargas, porque não é o Sr. Primeiro-Ministro, não é certamente ninguém que está nesta sala pretende com a conclusão da obra que os alentejanos desta região fiquem a ver passar com boiros. Parabéns, vamos lá, vamos lá. Parabéns,